Música Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Aula número 19, para os estudantes do primeiro ano. O meu nome, você já sabe, eu sou a professora Daniela. Olhem aqui o meu crochá, Daniela. Vamos para os nossos materiais. Caderno? Sim! Do ladinho? Ok. Lápis? Bem apontado? Sim! Lápis de cor. O que mais? Borracha. Deixaram aí do lado? Está no estojo? Coloca aí junto com os seus materiais. E o que mais? No nosso apontador. Muito importante todos os nossos materiais higienizados e juntos para a aula de hoje. Vamos registrar data. Quatro letras. Olhem lá. D, A, T, A. Data. E aí, vamos fazer o registro. Do dia e do mês. Abaixo. Observem lá. O que nós vamos escrever? Nós vamos registrar a aula de hoje. Aula. Quatro letras também. A, U, L, A. E o número da nossa aula? Nós estamos na aula de número 19. E abaixo, a nossa aula, língua portuguesa. Vamos fazer a abreviatura. L, P, de língua portuguesa. Vocês agora podem escolher uma cor, um lápis de cor bem bonito, da preferência de vocês, para pintar a linha abaixo. Vou dar um tempo para que vocês possam fazer o registro e já volto. L, P, de língua portuguesa. L, P, de língua portuguesa. L, P, de língua portuguesa. Vamos lá. 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 Tudo registrado? Com muito capricho e atenção? Então vamos relembrar a nossa última aula. O que nós fizemos na última aula? Vocês lembram do nosso personagem? Descobrimos o personagem principal do nosso texto, com a brincadeira e os símbolos. Vocês lembram? Também escrevemos a palavra pato, assistimos a canção O Pato com a interpretação do Aldo Motelevix e o Estevam. Lembram disso? A professora também trouxe trechos da canção e nós fizemos leitura de imagem e de texto. Olhem aqui com a professora. Quem criou o poema O Pato? E lembram que a professora colocou até trouxe para vocês o livro? A Arca de Noé de Vinicius de Moraes, a Arca de Noé de Vinicius de Moraes, a professora trouxe a canção. A Arca de Noé de Vinicius de Moraes e Moraes, a Arca de Vinicius de Moraes, a Arca de Vinicius de Moraes, a Arca de Noé com a canção O Pato. E finalizamos a nossa aula com o alfabeto, vocês lembram? E quem nós colocamos lá no alfabeto na letra P como referência? O Pato. Hoje nós vamos relembrar a canção O Pato. Mas eu quero que você cante junto com o Aldo e com o Estevam. Sim? Então vamos ouvir a canção O Pato. O Pato... Estevão, como que o Pato faz? Quá, 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 quá. Lá vem o Pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o Pato, para ver o que é que há. Lá vem o Pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o Pato, para ver o que é que há. O Pato, pateta pintou, o canego suou. A galinha bateu numa régua. Pulou do puleiro no pé do cavalo. Levou um coicidinho, um galo. Comeu um pedaço de gene papo. Ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela. Tantas fez o moço que foi pra panela. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Lá vem o Pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o Pato, para ver o que é que há. Lá vem o Pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o Pato, para ver o que é que há. O pato pateta pintou, o canego sorrou, a galinha bateu no marreco Pulou do buleiro, o pé do cavalo levou, um coice criou, um galo Comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no pato Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi pra panela Gostaram de ouvir mais uma vez a canção do pato? Eu tenho certeza que você cantou junto com o Aldo e com o Estevam Agora, crianças, a professora trouxe a canção O Pato Olha aqui, o texto da canção E nós vamos fazer a leitura juntos Eu quero que vocês observem que a canção O Pato está em versos Então está organizado em versos como um poema Lá do livro do Vinícius de Moraes Vamos para a leitura? Acompanhem com a professora O Pato Vinícius de Moraes Que é o autor, não é? Então vamos lá Lá vem o pato Pata aqui Pata acolá Lá vem o pato Para ver o que é que há O pato pateta Pintou o caneco Surrou a galinha Bateu no marreco 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 Pulou do poleiro No pé do cavalo No pé do cavalo Levou um coice Criou um galo Tantas fez o moço Tantas fez o moço Então o toquinho Toquinho fez a melodia Lá da canção O pato Em cima do poema Do Vinícius de Moraes Agora crianças Eu quero que vocês observem A professora vai fazer uma leitura Mais rapidinho E eu quero que vocês acompanhem com a professora Depois a professora vai destacar um trecho Que eu quero que vocês observem com a professora Tudo bem? Então vamos lá O pato Vinícius de Moraes Lá vem o pato Pata aqui Pata colar Lá vem o pato Para ver o que é que há O pato pateta Pintou o caneco Surrou a galinha Bateu no marreco Pulou do poleiro No pé do cavalo Levou um coice Criou um galo Comeu um pedaço De genipapo Ficou engasgado Com dor no papo Caiu no poço Quebrou a tigela Tantas fez o moço Que foi para a panela Agora crianças A professora vai contornar Um trecho da canção Observem lá Comeu um pedaço Olha lá Os versos da canção Vamos fazer a leitura juntos Comeu um pedaço De genipapo De genipapo Ficou engasgado Com dor no papo E aí A professora destacou A palavra Genipapo Você sabe o que é genipapo? Sim? Não? Pergunta para a pessoa Que está junto com você Se ela sabe o que é genipapo Genipapo Então vamos saber O que é o genipapo Genipapo É uma fruta E o nome Da árvore do genipapo É genipapeiro Sim! Genipapeiro O genipapeiro Atinge até Vinte metros de altura Observem o fruto do genipapo Olha lá O fruto Tem uma polpa doce Com cheiro bem forte Podemos comer a fruta Mas podemos fazer doces Geleias Sucos Agora eu quero que vocês observem A flor do genipapo E também O genipapo por dentro Observem lá A flor do genipapo É uma flor grande Uma flor muito perfumada E nós podemos encontrá-la Na cor branca Até o amarelo mais escuro Vejam que bonita A flor do genipapo E quando nós abrimos o genipapo Observem como ele é por dentro O genipapo Em guarani Significa Fruta que serve para pintar Usada Usada Para pintura no corpo Pintura corporal E vocês sabem que quando você passa Essa tinta Do genipapo É uma cor azul escuro Muito bonita E que dura duas semanas na pele Mas também pode ser utilizada Para pintar porcelanas E paredes A coloração azul escura Pensem que bonito O que mais? Nós podemos também Crianças Utilizar As folhas do genipapo A flor do genipapo É a casca do genipapo A raiz E até A casquinha do caule Podemos utilizar Para quê? Para o chá Então podemos fazer um chá De genipapo E o chá da folha O chá da raiz Do genipapo Você conhecia o genipapo? Não? Por que será que muitas pessoas Não conhecem o genipapo? O genipapo A árvore do genipapo É muito comum Em lugares úmidos E quentes Então aqui na nossa cidade É bem difícil De encontrarmos a fruta Genipapo Agora crianças Eu quero que você Pegue o seu caderno Nós vamos registrar A palavra Lá no caderno Agora você já sabe O que é genipapo Uma fruta Olhem lá O que você vai registrar? A palavra Genipapo Que foi o que engasgou O coitado do pato Ele comeu um pedaço De genipapo E ficou Engasgado Com dor no papo Observem lá a palavra Genipapo Olha Observem quantas letras Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Você vai registrar No seu caderno E eu gostaria Que você escolhesse Uma cor A professora Colocou o vermelho Mas você pode escolher A cor que você quiser Para destacar A primeira letra Da palavra Genipapo Eu vou dar um tempo Para que você possa Registrar a palavra E você pode escolher Vamos lá. 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 Você registrou o nome da fruta? Sim, o Gene Papo. Então, agora a professora vai colocar as letras aqui no imantado e você vai colocar o dedinho aí no seu caderno, todo mundo. Primeira letra, a letra J. Colocaram o dedo com o J 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 com o J. Juliano, 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 Jô, já formamos, já formamos. G, N, I. Agora a letra P com a letrinha A. E registramos a sílaba PÁ. G, N, I, PÁ. E a última sílaba. Primeiro a letrinha P. E depois, por último, a letra O. E registramos a palavra G, N, I, PÁ, PO. Agora eu quero que vocês observem na tela de vocês, que vai aparecer bem grande a palavra G, N, I, PÁ, PO. E eu vou desafiar vocês. Vocês sabiam que tem uma palavra escondida na palavra G, N, I, PÁ, PO? Sabiam? Qual será a palavra? Observem na tela de vocês. Nós temos as letras. J, E, N, I, P, A, P, O, G, N, PÁ, PO. Vocês querem saber qual é a palavra que está escondida dentro da palavra G, N, I, PÁ, PO? Você já encontrou? Pede ajuda para o adulto que está junto com você. Será que ele consegue encontrar qual é a palavra que está escondida? Sim? Então, vamos de olho aqui com a professora no quadro imantado. Observem, crianças. G, N, I, PÁ, PO. Qual é a palavra? Sim, pode ser o nome de uma pessoa, a geni. Mas a professora quer a outra palavra. O PÁ, PO. PÁ, PO. Quatro letras. Então, agora, a professora precisa que você volte onde você escreveu a palavra G, N, I, PÁ. E você vai escolher uma cor. A cor da sua preferência. E vai destacar as letras que formam a palavra escondida. PÁ, PO. Olhem na tela de vocês. A professora escolheu a cor amarela. E registrou lá. A professora contornou, pintou as letras P, A, P, O. PÁ, PO. Agora, você vai fazer no seu caderno. Você já tinha colocado, já tinha dado um colorido especial para a primeira letra, que é a letra J. Agora, você vai colorir a palavra escondida. PÁ, PO. Eu vou dar um tempo para que você possa fazer o registro. PÁ, PO. Vamos lá. 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 Comeu um pedaço de gene papo. Ficou engasgado, condornou papo. Aparece na canção também a palavra papo. Então, gene papo e papo. Agora, crianças, vamos brincar de caça-letras. Eu quero muita atenção nessa brincadeira. Por quê? Então, elas vão auxiliar você na brincadeira. Olha a imagem. Olha a imagem. Agora, eu vou mostrar agora no caderno. Agora, eu vou mostrar muitas letras. E você vai ter que encontrar a letra. E vai procurar essa letra. E vai procurar essa letra. A letra J. 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 J. E você vai encontrar. Observe na tela. Você consegue encontrar a letra que falta na palavra gene papo? Sim. Você já sabe qual é a letra? Então, agora, eu quero dedinho na tela. Coloca o dedinho na tela, que vai aparecer a resposta. Sim. Hmm. Atenção. Então, a letra O. Você acertou. Parabéns, criança. Agora, vamos colocar a letra O no lugar certo. Gene, pa, po. Eu preciso da última letrinha. E a última letrinha é a letrinha O. Parabéns, você está indo muito bem. Mais um caça-letras. Observem na tela de vocês. Hum, agora a imagem. O pato. Você lembra como que escreve a palavra pato? Nós registramos na aula passada. E aí, você consegue encontrar no seu caderno? Não? Ah, professora, eu já sei escrever pato. Então, vamos ver qual é a letra que está faltando para completar a palavra pato. Pato. Muita atenção. Agora, é um desafio maior. Ixi! Está faltando a primeira letra. Qual será a primeira letra para escrever a palavra pato? Hum, eu estou percebendo que tem criança bem esperta que já encontrou o registro no caderno da palavra pato. Lembram que nós também destacamos a primeira letra? Sim? Agora, vamos procurar na telinha a letra que está faltando. Olha lá! Hum, muitas letras. Mas só uma delas é que vai formar a palavra pato. Você já está com o dedinho na tela? Eu posso colocar a resposta? Será que a letra que você colocou o dedinho é a letra que a professora vai contornar? Sim? Então, atentos. E a letra é... Hum, a letra P. Você acertou! Eu escutei que teve crianças que até gritaram e pularam aí porque acertaram. Agora, vamos colocar a letra P para completar a palavra pato. A primeira letra. Letra P. E formamos a palavra pato. Nós temos um último caça-letras. Olho na tela. Você está ficando muito esperto, muito craque na brincadeira. Último. Vamos lá. Observem. Olhe o pato novamente. Ele está muito engraçadinho. Ele quer ficar aparecendo na nossa tela. Então, vamos ver qual é a letra que está faltando agora para completar a palavra pato. Atenção. A última letra. P-A-T-O. Qual será a última letra para formar a palavra pato? Hum, vamos para as letras. Caça-letra I. Qual é a letra que vai formar a palavra pato? Você já sabe? A professora pode mostrar para você com atenção. Será que vai aparecer o contorno justamente na letrinha que você está colocando o dedinho? Sim? Então, vamos lá. E a letra é a letra O. Para escrever pato, eu vou precisar da letra O. Vamos colocar no lugar certo. Sim. E completamos o nosso caça-letras. Gostaram de brincar de caça-letras? Eu me diverti muito. Crianças, agora eu quero que vocês prestem atenção. Para a próxima aula, a professora precisa que vocês providenciem alguns materiais. No início da aula, vocês já estejam com esses materiais em mãos. Observem na tela de vocês. O que a professora precisa para a nossa próxima aula? Materiais para a próxima aula. Olhem lá, com muita atenção. A professora vai precisar de uma caneta. Professora, não tenho caneta na minha casa. Pode ser o lápis? Pode. Lápis de cor também. O que mais? A professora vai precisar de oito prendedores de madeira. Aquele que o adulto pendura as roupas no varal. Então, olhem lá. Oito prendedores de madeira. Por que não pode ser canetinha? Eu quero que vocês observem aqui na mesa da professora. Precisa ser caneta ou lápis. Lápis de cor. Canetinha não dá. Por quê? Porque o prendedor de madeira, quando você registrar... Nós vamos colocar letras nos nossos prendedores. Quando você registrar com a canetinha, vai borrar. E você não vai entender qual é a letra que você registrou. Então, por isso, precisa de caneta, lápis de cor ou lápis de escrever. Professora, eu não tenho prendedor de madeira na minha casa. Não vai ficar sem fazer atividade de jeito nenhum. Você pode ter, às vezes, restos de folhas das atividades anteriores. Um pedacinho, uma tira de papel que você tiver. Você pode fazer fichinhas com essa tira de papel. Ou então, encontre uma embalagem na sua casa. Uma embalagem que o adulto não vai usar mais. A professora trouxe uma embalagem para vocês observarem. Aí, você abre a embalagem. Só não pegue uma embalagem muito grossa. Porque senão vai ficar ruim de vocês recortarem. E aí, vocês vão fazer fichinhas. Não precisa ser fichinhas muito grandes. Olha o tamanho da fichinha que a professora fez. Uma fichinha pequena. Para que você possa fazer o registro. Então, quais são os materiais? Uma caneta, lápis ou lápis de cor. Oito prendedores. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não tenho prendedores? Posso utilizar as embalagens que o adulto não vai usar mais. E fazer fichinhas que não precisam ser muito grandes. Oito fichinhas. Ou oito prendedores. Ok? Agora, nós vamos finalizar a nossa aula. E nós vamos para o nosso alfabeto. O que será que nós vamos colocar no alfabeto hoje? Hã? Vocês já sabem? A fruta. Que o pato ficou engasgado. Qual foi? O genipapo. Olha aqui. Genipapo. Vamos para o nosso alfabeto? Então, crianças, vamos colocar a palavra genipapo no nosso alfabeto? Um referencial novo. Vamos lá para a leitura? Então, nós vamos procurar a letra J. Então, vamos lá com a professora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Encontramos a letra J. Aqui tem o João, que vocês viram lá na aula da professora Vânia. Nós vamos trocar o referencial. João, o J de João vai ficar na memória de vocês. E vamos acrescentar uma palavra nova. Genipapo. Vamos colocar aqui o genipapo e vamos continuar a leitura. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. E encerramos o alfabeto. E também a nossa aula. Crianças, continuem se cuidando e até a próxima aula. E aí